Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Tranquilão? Seguinte, Gol geração 3 2001 1.0 16 válvulas, esse aqui não é o Power não, tá? É o normalzinho. Galera, esse carro, diz o cliente que tem há 4 anos esse carro, nunca fez nada, a única coisa que ele fez foi o radiador. Ele falou pra mim que trocou esses dias que deu o BO. Nunca fez nada, então a princípio o que a gente vai fazer? O carro tá falhando, tá? Liga, normal, mas ele dá uma falhada. Vou mostrar pra vocês o porquê que ele tá falhando. Ó, ó, cheio de óleo. Tá vendo? Todas. Mike, o que é isso daí? Junta da tampa de válvula, tá? Junta da tampa, galera. O que a gente vai fazer? Trocar cabo, vela, rotor e tampa. Itens baratos, né? Vamos tirar essa tampa aqui, vamos jogar uma junta nova nela. E eu já mostro pra vocês. Vou desmontar aqui, galera, e mostro, né? Mas a princípio é coisa simples, tá? Bom, galera, desmontei aqui a tampa do G3, tá? Ó, as juntas já toda melecada, vazada, tá vendo? Ó, e alguém já andou passando aqui, ó. Meteram cola, ao invés de trocar a junta. Ó, dá pra passar no silicone, dá pra ver, né? Ó, pra vedar. Não adianta, galera. Com o tempo ela vaza. Ó. Ó. Cola com junta, tudo bagunçado aí o negócio, tá? É isso aí, galera. O defeito do carro, tá? Então, agora eu vou limpar aqui onde vai as velas, ó. Tá vendo? Cheio de sujeira. Depois a gente vem e desenrola aqui. Vamos lá. Vamos dar uma limpada. Vamos lá, galera. Bom, senhores, aqui na goleta. Agora vamos dar a segunda limpada. Já tirei tudo, né? Já dei uma limpadinha aqui onde estavam as velas, tá vendo? Agora a gente vai pegar o cara 80 aqui e vamos dar aquela higienizada monstra. Vocês sabem o que a gente faz, né? Ih, daquele talentão da hora. Salpando, tudo bonitinho, né? Chá zero. Mais zero que um zero, né? Aqui tá as velas velhas, galera, ó. As velinhas bem cansadinhas. Vou trocar tudo. Tampa, rotor, cabo, vela. Pra ficar 100%. Vai entrar a tampa da Bosch, rotor da Bosch, cabo NGK e velas NGK. Quero ver esse golzinho falhar agora, né? É isso aí, galera. Vamos lá. Ainda bem que as peças desse carro aqui é tudo baratinha, galera. Carrinho, não vou falar mal, mas pensa num carro bom. E eu gosto demais desses motores aqui, ó. Desses aqui, ó. Aqueles Power, não. Tem duas corredentadas. Esse aqui, meu amigo, pega forte aqui, viu? Porque eu já tive dois. Então, quem sabe mais pra frente, eu penso em uma Paraty vermelha com esse motor. Toda baixa, com as rodinhas da hora. Do jeito que eu tinha quando era mais moleque, né? Mas é isso aí. Madeira. Vamos guardar pra realidade aqui. Bom, galera. Aqui no golzinho já tá funcionando. Cabo, vela, junta da tampa, rotor e tampa, tá? Topzera. Puxou de bola. O problema é que esse motor não tá 100%, galera. Não tá bom. O barulhinho não tá bom, não, né? Tem algumas coisinhas nesse carro pra fazer, hein? Primeira vez que eu mexo nele, vou até passar pro cliente. Tem algumas coisas no motor, tem uns barulhos na hora que liga, queima um pouquinho de óleo. Mas é isso aí, ó. Minha parte aqui ficou bom. Não tá falhando mais. Tá tudo certinho. Você liga, ele acelera, normal. Ele engasgava pra caramba. Chama ele e acelera. Ó. Tá dando uma rajada. Viu? Mas é isso aí. Parte do falhamento que ele queria. Ficou bom, galera. Fala, galera. Seguinte. Tamo aqui no goleta. Tamo testando ele, ó. 176 mil. Você pisa, ó. Agora não embuma um barulho mais não, hein? Tava engasgando pra caramba esse carro aqui. Ficou 100%. Vocês viram aí com óleo, né? Pegou nas velas. Danifica tudo ali. Vela, cabo, né? A gente trocou o rotor e a tampa preventivamente, tá? Pra ficar tudo 100%, meu. Né? Porque se, pessoal, a gente troca ele daqui a pouco dá pau no rotor ou na tampa, né? Então é item barato, galera. Baratinho. Já troca, fica top. Ficou, ó. Ficou 100%. Vou subir aqui uma subida aqui. Ele não tinha subido comigo. E tanto ruim que ele tava. Ó, um subidão aqui, ó. Segundinha. Galera, só que esse motor. Não tá bom, viu? Esse motor dele não tá bacana, meu. Esse carro, ele dá uma queimadinha de óleo. Não sei se dá pra vocês verem lá atrás, lá. E ele tem um barulhinho no motor. Mal falar pra você, hein? Pensa num carro que me agrada, viu? É esses G3 aqui. Meu Deus do céu, como eu gosto desses carros, viu, cara? Pra que eu tiver mais tranquilo. Eu quero comprar uma Paraty. Elas são três, galera. Vermelha. Vou descer. Eu quero nem saber se o motor dela vai tá bom ou vai tá ruim. Vou descer, vou fazer inteiro. Vai ficar zero um projetão pra vocês aí. Mas é isso aí. Vou deixando vocês por aqui. Gostou, galera? Deixa um like pra nós aí. Não é inscrito? Se inscreve no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui.